Produtor de Michael Jackson e Frank Sinatra, trompetista e amigo de Ray Charles, Queens Jones morreu aos 91 anos após uma intensa carreira que o tornou um dos grandes nomes da história da música. Jones morreu no domingo em sua casa de Los Angeles, ao lado da família. A informação foi divulgada por seu agente, Arnold Robinson, em um comunicado que não mencionava a causa da morte. Jones personificou grande parte da história da música. Na adolescência, foi amigo de Ray Charles. Mais tarde, foi diretor musical de Dizzy Gillespie, arranjador de Elaphis Gerard, e comandou a última grande apresentação de Miles Davis. Queens Jones produziu de Aretha Franklin a Celine Dion, e provocou um terremoto cultural ao lançar a carreira solo do jovem Michael Jackson, um casamento musical que produziu Thriller e mudou o pop para sempre. Quincy Delight Jones Jr. nasceu em 14 de março de 1933, em Chicago. Sua mãe sofria de esquizofrenia e foi internada quando ele ainda era criança. O pai trabalhava como carpinteiro para a máfia. Quincy e o irmão Lloyd cresceram em condições difíceis com a avó em Louisville. Depois de se mudarem para Seattle, Quincy descobriu suas habilidades no piano, em um centro recreativo, e a história de amor começou. Conheceu Ray Charles e a dupla se tornou um pilar da música americana. Jones viajou pela Europa com várias orquestras de jazz, mas percebeu que a fama e o talento não rendiam benefícios financeiros de maneira automática. Endividado, o artista passou para o lado empresarial da música e conseguiu um emprego na Mercury Records, onde chegou ao cargo de vice-presidente. Jones também trabalhou em Hollywood, em filmes e programas de televisão. Entre as figuras mais condecoradas do mundo do entretenimento, ele ganhou praticamente todos os grandes prêmios da indústria, incluindo 28 Grammys. também recebeu um Emmy, um Tony e um Oscar honorário.